A colheita do milho verão já está em um pouco mais de 50% no Paraná. A produtividade está sendo boa, mas muitos agricultores estão enfrentando dificuldades na hora de entregar a produção. Nesta propriedade em São João do Oeste, o seu Luiz plantou 50 hectares de milho. Ele já colheu 80% da lavoura. Mas o trabalho está lento, porque o agricultor encontra dificuldade para entregar a produção. A situação complicou bastante, porque todo ano sempre era fácil você entregar milho. Todo mundo recebia, as empresas basicamente todas recebiam. Este ano complicou tudo. O pessoal fala que a questão de soja ter produzido um pouco mais. Tem aquela questão das BRs lá também, com aquelas barreiras, aquelas questões que atrapalhou o tráfego lá próximo do litoral, lá do porto. Então, este ano está tudo complicado, é tudo difícil. A alternativa foi mudar a rota de entrega. A gente teve que optar por levar o milho mais longe. Estamos levando para Toledo, só que daí eu tenho um custo a mais com frete, tenho que pegar caminhão grande. O presidente do Sindicato Rural de Cascavel está preocupado com essa situação. Ele diz que é preciso encontrar soluções a fim de evitar prejuízos ainda maiores para os produtores. Normalmente, nós faríamos a nossa colheita normal de soja, entraríamos no milho com capacidade total de tanto de estocagem, de recebimento aqui, quanto de escoamento através dos exportadores. Como aconteceu essa coincidência de soja atrasar e praticamente pegar junto com o milho, a predominância é o soja. Os armazéns abarrotados, sem o escoamento, não sobrou espaço para o milho. O produtor de milho que está colhendo e que não pode deixar de colher, porque nós corremos um risco muito grande, isso é um investimento a céu aberto. Então, qualquer vento, qualquer chuva maior, pode fazer com que esse produtor, com a sua safra pronta, na pré-colheta, ele pode vir a perder por qualquer condição dessa. Então, isso é um grande problema. Aonde vai ser? Aí tem que achar outras rotas, outra condição de transporte, outro custo. Isso tudo sai da planilha desse grão. Principalmente, o grande prejuízo é do produtor rural. A dificuldade para o escoamento da produção reflete também no valor das commodities. Para este analista, o momento agora é de cautela. Hoje a gente pode dizer que o mercado no médio, curto a médio prazo, até metade do ano, vai ser um mercado meio complicado. A gente já está praticamente entrando no mês de abril e até julho a gente não tem uma perspectiva muito boa de altas no preço para o produtor. Devido a todos esses cenários que eu te citei, então, vai acabar pagando um pouco menos, até com o perigo de cair mais ainda o preço. E no longo prazo, se a gente pegar ali a partir de agosto até outubro e novembro, é uma perspectiva melhor. A gente sempre, o viés do mercado, ele sempre é melhor ali de outubro para frente, ele sempre dá uma melhorada, que é entre safra. Então, nesse período aí, os preços tendem a dar uma reagida e isso é um momento melhor de comercialização para o produtor. Professor, como a gente consegue perceber, essa é uma situação estrutural realmente, né? Correto, Antônio. Veja bem, a capacidade de armazenagem é pouca, né? Com o atraso da colheita da soja, o milho chegou, certo? Então, nós temos a soja aí que está sendo escoada agora, né? E o milho chegando. Então, não temos capacidade de armazenamento. E temos também um problema na BR-277, né? Que está prejudicando o envio para o porto, né? Então, realmente, é um problema estrutural. Nós não temos capacidade de estocar tudo o que se produz ao mesmo tempo.